Oi família, sejam bem-vindos a mais uma receita do nosso canal. Meu nome é André Cadori e a receita de hoje é um teste, sério. Nunca fiz essa receita, vocês viram pelo nome, né, que eu tô ainda com receio, porque como eu nunca fiz, eu vou testar junto com vocês, se der certo eu vou mostrar, se der errado vocês vão ver também, né, que é o chapéu velho. Tem gente que chama até de orelha de elefante, e outros nomes que eu vou deixar passando aqui na tela também, porque eu nem lembro o decor, porque é um nome mais estranho que o outro, e pra mim nenhum deles faz sentido. A orelha de elefante ainda parece que faz pelo videozinho que eu vi na internet. Então ainda vamos ver, porque esse cara é meio torta, é um tosso meio estranho ali, né? Mas então agora chega de papo e vamos ao que interessa. E são apenas quatro ingredientes, lembrando que o meu forno já tá pré-aquecido, e no nosso liquidificador o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar meia xícara de óleo, é tudo no liquidificador, é tudo bem rapidinho, essa receita não é nenhuma enrolação, né? Vou acrescentar também dois ovos, uma colher de sobremesa de sal, assim mais ou menos, né? Uma xícara de polvilho doce. E agora vamos bater muito bem. Agora eu paro um pouquinho, dou aquela limpadinha aqui nas laterais, porque é pouquinha massa mesmo, tá? Parece um pão de queijo sem queijo, né? Por causa do polvilho com óleo, uns troços meio parecidos, né? Não que seja a mesma coisa. É, acho que agora deu. Olha, ele respira tudo, 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 né? Agora com a ajuda da nossa espátula, eu venho aqui e vou raspar muito bem pra colocar nessa assadeira aqui, ó. A assadeira, a mulher, ela nem untava assadeira. Só que a assadeira dela era de teflon. Coloca aqui nos comentários se você acha que eu deveria ter untado ou não, né? Que eu quero saber. Eu tô seguindo a receita igual a dela pra ver se realmente, né? Espero que não grude. Ó, deu um pouquinho a massa mesmo. Agora a mulher, eu vi que ela dava uma espalhada aqui, ó, na assadeira dela. Ai, não vou espalhar muito, não. Não fica tão fina a massa também. Então, olha só como que ela ficou bem estranha, né? Porque ela ficou bem fininha e ela vai ficar 20 minutos no forno. Então, agora eu vou lá levar no forno e assim que ela terminar de assar ou sei lá, se der certo ou não, eu volto com vocês. Mas se esse for o seu primeiro vídeo aqui no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, assim você não vai perder nenhuma receita gostosa, nenhuma receita estranha dessa e nenhuma novidade de mercado, produtos importados, review de restaurantes, vlog de viagem e muito mais conteúdo. Então, tem bastante vídeo pra você poder ir lá maratonar, se inspirar e ir pra cozinha. Vou lá levar agora pro forno e vamos ver o que vai dar. Família, ficou meia hora no forno. Olha só que coisa mais estranha que ficou. Eu tô até com medo, né? Eu já deixei ela esfriar 100% aqui também, por isso que eu já tô pegando na assadeira. Porém, eu notei que ela tá como, ó. Não sei se eu sei demais, se eu sei de menos, o que eu fiz de errado. E ela tá dura, tá vendo? Olha só. Dá pra torcer e ver ela trincar aqui, né? E realmente ela grudou. Eu acho que realmente eu deveria ter untado ela. Grudou acho mais nas beiradas, mas ela assou. E não grudou muito no fundo, tá vendo? Ela ficou bem diferentona. Sabe o que me lembrou? Sabe a versão paraguaia do baconzitos? Naqueles... Mas é verdade. Aquele salgadinho, parece o baconzitos, mas a versão mais baratinha que a gente compra. Bem... Parece isso. E o gosto lembra. Eu acho que a minha xícara de óleo eu coloquei demais. Ela tá salgadinha e tá meio parece oleosinha. Tipo isso, tudo baconzitos mesmo. Igual, igual eu não faria de novo, mas um taçadeira, coloca menos sal, que vai dar boa. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se vocês gostaram, que nem eu, já deixa aquele like, coloca nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E outro detalhe, família. Compartilha com todo mundo pra ver que às vezes na cozinha a gente não faz uma receita 100%. Posso fazer uma, duas, às vezes na terceira vez a gente acaba acertando certa receita. Então, se você fez uma receita e acabou errando, fez outra, errou, tenta a terceira. Porque é na persistência que a gente acaba, às vezes, conseguindo fazer. Eu aqui nessa aqui, a primeira vez fazendo, não ficou no 100%. Mas nem por isso eu vou deixar de fazer pra tentar aprender e trazer ela bonitinho pra vocês. e se vocês querem ver essa receita dar certo, já me sigam nas minhas redes sociais que eu vou estar mostrando pra vocês lá daí. Beleza? Então é isso, família. Meu, muito obrigado e até a próxima receita.